Música Estamos esperando alguém pra poder convidar Os recensos chegados pra jogar com a gente e se alegrar Sempre obrigados a ficar parados e tocar Nossa vida foi roubada e nós temos que ficar Ei, deixa a gente citar, não se te bloquear, não queremos se assustar A nossa alma está abandando em algum lugar, temos que fazer o que nos mandar E a gente vai ficar só se eu neste lugar, isso não vai se acabar Seja o nosso amigo, defenda o nosso amigo, o que quer estar no Five Nights is Freddy's, seu lugar é aqui Mas não entendi, porque não quer sair Five Nights is Freddy's, seu lugar é aqui Mas não entendi, porque não quer sair Five Nights is Freddy's Estamos ansiosos pra te ver uma vez mais Vocês estão neste lugar, não te deixarão mais em paz Eu sinto como se você já estivesse aqui Sua face não estranha, já tento fugir daqui Quem precisa se citar, não se te bloquear, não queremos se assustar A nossa alma está abandando em algum lugar, temos que fazer o que nos mandar E a gente vai ficar só se eu neste lugar, isso não vai se acabar Seja o nosso amigo, defenda o nosso amigo, o que quer estar no Five Nights is Freddy's, seu lugar é aqui Mas não entendi, porque não quer sair Five Nights is Freddy's, seu lugar é aqui Mas não entendi, porque não quer sair Five Nights is Freddy's Seja o amigo, o que não quer sair